Eu sei, mexer com aldeões no Minecraft Bedrock pode ser algo um pouco dramático, principalmente por causa dos bugs. Mas hoje, eu e o KB que tá ali atrás, ali, desmaiando ali no fundo, nós vamos te ensinar o básico sobre os aldeões. Quais são os melhores tipos de aldeões que tem no Minecraft e quais são as melhores trocas com eles. E se você quiser mais vídeos sobre aldeões também, comenta aqui embaixo porque nós vamos ensinar tudo sobre eles pra vocês, beleza? E aí, KB, você tá animado? Ah, eu tô, fazia tempo que eu não via comer um pastel, velho. O KB tem trauma de aldeões assim como a maioria de vocês, mas hoje nós vamos tirar esse trauma. Pra você que é novo aqui no Minecraft Bedrock, pensa que aldeões são como mercadores. Sabe quando você vai no mercado comprar um pastel, comprar alguma coisa, e aí você entrega o seu dinheiro e ele te entrega o item que você comprou? Basicamente, os aldeões são assim, só que no Minecraft. E cada tipo de aldeões, são 13 ao todo, cada tipo de aldeão vai ter um tipo de troca que você consegue retirar dele, beleza? Esse aldeão aqui mesmo, ele é um aldeão vagabundo, ele não faz trocas. Então, se eu jogar aqui e só apertar nele, ele nem abre nada. E vamos começar falando sobre esse verdinho aqui, que basicamente é o aldeão vagabundo. Ele não tinha nenhuma função até um dos vídeos passados aí que a gente fez sobre aldeão, que a gente encontrou finalmente a função pra ele. E ele não tem troca, ok? Então, se você ver aqui, ó, essa corzinha aqui, verde, não adianta clicar em cima dele, que ele não vai ter nenhuma troca. Lembrando que os aldeões mudam a skin dependendo de onde a vila deles está, ok? Beleza? Agora sim, esquecemos ali o vagabundo. Opa, até quebrei a casinha dele aqui, acabei de tanta raiva que eu tenho dele. Vamos começar pelo armoreiro. Aqui no lado esquerdo, são os itens que você pode trocar com ele, que eu acho interessante. E no lado direito, vou colocar os itens que você também pode receber dele, ok? Então, nesse caso aqui, o armoreiro, os melhores itens que você pode trocar com ele são carvão e ferro. Carvão você pode obter na farm de Wither, que vai aparecer aqui agora, que é uma farm muito fácil. E ferro na farm de Golem de Ferro. Então aqui, você vai abrir ele aqui, ele já vai estar no nível máximo, que a gente deixou ele aqui no nível máximo. Mas você está vendo aqui no lado esquerdo, que tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e o nível 5, que é o nível máximo. No caso desse carinha aqui, o armoreiro, as melhores trocas para fazer com ele, no caso ali, para você ganhar esmeralda, então, é carvão e barra de ferro. E para você gastar sua esmeralda, são os equipamentos, as armaduras de ferro e diamante, que normalmente estão encantados. Então aqui, no caso, tem uma bota encantada com proteção contra projéteis e aqui, um peitoral com espinhos e inquebrável. Oi, Dio. Oi. Inclusive, é muito caro comprar essas coisas, você não tem algum segredo para contar para nós aí, não? Tem, tenho sim. Ó, se você percebeu aqui, ó, ele saiu de 7 esmeraldas para 23 esmeraldas. Isso porque os aldeões, ele tem um sistema de fofoca no Minecraft e aí, se você compra muito com ele também, ele vai aumentando os preços. Se você quer ter um super desconto, igual esse aqui foi de 36 esmeraldas para 64, o que é muito caro, vai aparecer aqui agora um vídeo que a gente ensinou como fazer um centro de trocas com aldeões por apenas uma esmeralda. ou um item, no caso, é muito barato. Vai lá ver, recomendo. Mas antes disso, vamos continuar aqui a nossa jornada. Eu consegui uma espada gamer, ela é de LED. O segundo que... O segundo aldeão. Espada gamer, ela é de LED. Ela brilha? Ela brilha, não tá não? Tá lá. Terceiro aldeão é o açougueiro. Esse é um dos que eu acho um dos mais fracos, né? Como vocês veem aqui, ele nem tem a outra plaquinha do outro lado, porque, sinceramente, eu acho que é melhor você gastar suas esmeraldas em outras coisas. Teoricamente, o açougueiro vai te dar comida, né? Só que é muito melhor você fazer uma farm de comida, igual eu já ensinei aqui várias farms de comida aqui no canal, do que realmente trocar esmeralda por comida. Só se você estiver realmente passando necessidade. Mas ele é um cara que pode te render, sim, bastante esmeralda. Através do frango cru, do carvão e do bloco de alga, né? Bloco de alga é aquela farm de XP bem famosa. E frango cru, farm de frango que tem aqui no canal. O próximo aldeão da nossa lista é o cartógrafo. E ele é um pouco mais útil ali do que o nosso amigo açougueiro, ok? Com esse cara, você pode ganhar esmeralda trocando papel. É só você ter uma farm aí, zero tick, de cana-de-açúcar. E o bom dele são os mapas. Ele tem dois mapas especiais. O explorador do oceano, pra achar templo de guardia. E Woodland Mansion, que é aquela mansão que foi lançada lá atrás e que ninguém mais lembra. Mas se você quiser explorar o Minecraft, aqui ó. Mapa do explorador do oceano e mapa do explorador da mata. Vale a pena você trocar pra ir lá conhecer, né? E aqui tem moldura, tem alguns outros itens também. Que eu acho que não vale a pena, porque é muito mais barato fazer fora do que a troca. Você falou que ele é o carteiro? Por que ele não tá de amarelo? Cartógrafo. Ah. E antes de continuar pro próximo aldeão. Se você é novo ou nova aqui no canal e não me conhece. O meu nome é Gil. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal. Pera aí, não pula não. Pera aí, rapidinho. É rapidinho, eu te prometo. Eu faço vídeo todo dia de Minecraft Bedrock. Essa versão de console, de celular e de Windows 10. Então se você quer receber vídeos assim como esse. Mas outros vídeos de tutoriais, de aventura. Tem várias outras coisas bem legais aqui no canal de Minecraft Bedrock. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like e compartilha esse vídeo com algum amigo ou amiga que você acha que pode gostar desse conteúdo. Pra dar um apoio pro canal. Beleza? Vamos que vamos. Próximo aldeão da nossa lista é o clérigo. E esse é um dos que eu mais gosto porque, na minha opinião, ele é muito útil. Você pode trocar com ele pra ganhar esmeralda carne podre, que é aquela famosa farm de ouro, né? Que também tem aqui no canal. E barra de ouro, que você também consegue com a farm de ouro, né? E você pode gastar suas esmeraldas pegando redstone, lápis lazuli, pérola duende e garrafa de XP. Ou seja, ele é muito útil, na minha opinião. Aqui, ó. Uma esmeralda, duas redstones. Uma esmeralda, lápis lazuli. Pó de pedra luminosa, mas eu acho que é mais eficiente você ir no Nether. Pérola duende, dependendo da sua necessidade, pode ser muito mais rápido e fácil do que ir pegar mano a mano com os Endermen. E o frasco de encantamentos que joga XP no chão. Nossa, eu consegui comprar redstone com ele pra jogar aquele minigame, véi. Que minigame, KB? Ué? Não saiu ainda? Saiu. Vai lá ver, galera. O minigame tá bem legal lá na série do Bedrock Survival. Vocês vão gostar, eu prometo. O fazendeiro, pra mim, é um dos melhores pra ganhar esmeralda. Eu não acho que ele tem tantas trocas boas assim. Porque é igual o açougueiro lá, que é melhor você fazer a farm por fora. Apesar que cenoura dourada é um dos melhores alimentos do Minecraft, pra você que não sabe. Mas com ele você pode ganhar esmeralda trocando batata, cenoura, melancia, abóbora. E também você pode trocar a beterraba, ok? E, é claro, você pode ter aqui, ó, bolo, sopa suspeita, melancia reluzente, que você usa pra fazer poções, biscoito. Que, pra mim, é uma das piores comidas do Minecraft, que não faz nenhum sentido. Ah, eu tô a desapontar esse negócio aí. Você tem que craftar um it, seu trabalho de ir lá, fazer alguns it pra juntar. E se é pior com bife, eu só como bife, véi. Não faz sentido nenhum. Inclusive, você falou da cenoura dourada ser um item bom, mas ele é bom no chafa. Pra nós, a melhor comida, com certeza, ainda é o bife. Bife cozido, lembrando que existe variação, tá? Bife cozido não é a mesma coisa de comer um frango cozido, tá? O bife recupera mais. Continuando aqui, nós estamos no pescador. Esse cara aqui é só mentira, cabe aí? Conta mentira pra gente o dia inteiro. E ele também não é muito bom, não, sinceramente. Mas você pode ganhar esmeralda com ele, aqui ó, ele já veio contar mentira aqui pra nós. Você pode ganhar esmeralda com ele, trocando carvão, linha, que você pode obter numa farm de aranha, por exemplo. Bacalhau e salmão cru, que é naquela famosa farm de pesca que você que já tá aqui no canal já tá mais do que ciente. E aqui, a vara de pescar encantada é o melhor item, na minha opinião, que você pode obter com ele. E também, o balde de bacalhau é muito bom, caso você esteja com preguiça de ir aí no mar, pra poder fazer aquela farm de pesca que eu já ensinei aqui no canal. Eu acho que você podia até dar um spoiler da sua textura nova, que marca as coisas da comida. Boa! Ah, isso é verdade. Vocês estão vendo aqui, ó, quando eu passo o mouse em cima aqui, ó, cenoura dourada, tem aquele reloginho ali, que é o tempo que você demora pra comer. E aqui, ó, você tá vendo esse número? É a quantidade de coraçõezinhos de bifinhos que ele recupera quando você come essa comida. E isso vai estar disponível na nossa textura, que vai sair nas próximas semanas do canal. Então, mais um motivo pra você se inscrever aqui. A última textura teve mais de 35 mil downloads. Eu agradeço a todos vocês e eu tô muito animado pra continuação da textura do Dio 3.2.500. Não, eu não vou usar a mesma coisa que a Mojang faz, não é muito ruim, cara. Você também é pescador? Eu não, porque... Ele tem uma boininha igual a sua. Vou continuar, né? Esse chapéuzinho dele é muito feio. Aqui, ó, a minha boina é igual desse cara aqui, que é o famoso flecheiro. E o flecheiro, ele é bom, cara. Ele é tipo aquele de festa junina. Caraca, que acerta o coração da pessoa amada. Com o flecheiro, você pode ganhar esmeralda através da troca de graveto, que você também consegue muito graveto na farm de pesca, linha e pena. Pena na farm de galinha, né? E você pode conseguir arco e besta encantado com ele, ok? O arco não é lá o melhor arco do mundo, mas na hora do aperto você pode utilizá-lo. E também você pode conseguir o silex, só que não vale a pena, porque olha só, você tem que pegar esmeralda com cascalho pra conseguir o silex. É mais fácil você colocar o cascalho no chão e tentar conseguir o silex, já que normalmente não é um item que você vai precisar muito. O coreiro é um dos mais inúteis que tem, tá? Com ele você pode ganhar aqui esmeralda trocando couro, que na minha opinião é muito difícil você conseguir uma larga quantidade. Ah, lembrando que com os aldeões, né, se você fizer aí um centro de troca igual no vídeo que a gente tava falando sobre, você tem uma farm praticamente infinita de esmeralda. Você pode fazer várias e várias e várias e várias trocas e quase que você não precisa daquela farm de esmeralda que eu já ensinei pra vocês aqui no canal pra poder ter muita esmeralda. E o melhor item que esse cara aqui te dá, além de várias armaduras de couro coloridas que não servem pra nada, que não protege praticamente nada, é a sela. Só que a sela, você consegue muita sela na farm de pesca e também na farm de esmeralda. Então ele é um cara que... ele é um erro, na minha opinião. Deixa eu ver se eu entendi, Dio. Então, esse cara aqui é o primeiro village, só que de roupa marrom? Exatamente, esse cara é o outro village descolado. Eu acho que o outro village é mais... é mais útil que ele ainda. Achei uma função pra ele, né, no vídeo de troca. É, é, boa, boa. O bibliotecário é o próximo aldeão dessa lista e, na minha opinião, é um dos melhores aldeões. Por quê? Porque, além de você poder obter esmeralda com papel, livro e bolsa de tinta, inclusive tem até uma farm aqui de Lula, que eu ensinei recentemente, você pode conseguir encantamentos, livros de encantamentos, lanterna, estante de livros e etiquetas, ok? E o legal desse carinha aqui é o seguinte, uma coisa que muita gente não sabe é... Vamos supor que eu estou com esse bibliotecário aqui, estou com queda de pena 4. É um bom encantamento? É um bom encantamento. Mas vamos supor que ele estava com um livro muito ruim aqui. O que você pode fazer? Você pode quebrar o atrio e colocar novamente, que ele vai pegar a profissão e vai te dar outro livro. Então, assim, você pode selecionar o aldeão que você quiser aí, no caso, o bibliotecário que você quiser, pra obter os encantamentos que você quiser. E quando você tiver os encantamentos, eu recomendo fortemente que você tenha algumas esmeraldinhas aqui, vou pegar aqui, vou pegar livros aqui também, e bloqueie a troca desse aldeão. Como você pode fazer isso? Upando ele do nível 1 para o nível 2. Então, eu vou fazer várias trocas com ele aqui, upei para o nível 2. Agora, esse aldeão, mesmo se eu quebrar o atrio e colocar no chão aqui, ele já pegou a profissão, mas ele não faz mais trocas, mudanças de troca. Ah, verdade. Eu lembrei que é sempre bom lembrar eles que se bateu no aldeão, o preço sobe. Exatamente. O aldeão não gosta de ser maltratado, porque é o seguinte, como tem um sistema de fofoca, o que acontece também? Quando você bate em um, quando um chega perto do outro, o outro fofoca para o outro que você maltratou ele. Então, os preços dos dois vão subir. Aqui, no caso, como eles estão separados, isso não vai acontecer. Mas se você tiver um centro de troca muito pequeno, isso certamente vai acontecer. E vamos para o próximo, um dos últimos, estamos quase chegando. Calma lá, vamos lá. O pedreiro, que com ele você pode obter esmeralda fazendo a troca de pedra e quartzo. E você pode obter terracota ou bloco de quartzo. Sinceramente, eu que sou um pouco preguiçoso para pegar a terracota, para mim, é o melhor jeito de conseguir ela. É muito barato, mas lembrando que cada aldeão, cada pedreiro só vai te dar um tipo. E são 16 tipos de terracota em vidra assada. Então, você vai ter que ralar muito para ter todos os aldeões aí. E eu não sei se vale tanto a pena assim. É bom lembrar que um lugar com muito village é pesado, né? Exatamente, muito pesado. Tanto que em celulares um pouco piores, fica até impraticável de você jogar em lugares onde tem alta concentração de entidades. Ou seja, aldeões, né? São um dos tipos de entidade. Comandado é para que se a pessoa tiver um aparelho que ela acessa que é mais fraco, ela ter vários pontos de troca, cada um ela vai separando com os melhores de cada um. Exatamente. Boa. Boa, KB. É uma ótima ideia para a galera que está nos assistindo. Continuando, e o antepenúltimo, mas não menos importante, na verdade ele é bem ruim também. É o pastor. O pastor, a melhor troca para você conseguir aqui é esmeralda, é a lã. Só que cada pastor vai ter uma cor de lã para você poder fazer a troca com ele. Então faz aquela farmzinha de lã bem fácil que eu já ensinei lá nos vídeos de 5 farms essenciais e simples que todo mundo deveria ter no Minecraft Bedrock. Se você não viu ainda, não sei o que você está esperando. Mas enfim, é a melhor forma de conseguir esmeralda com ele. E o melhor que ele pode trocar, além de que ele pode trocar carpete, cama, estandagem e pintura, na minha opinião, é a tosqueadeira. Que ao invés de você usar o ferro, você pode usar a esmeralda. Odio. Oi. Na minha época de infância eu ia montar esse cara aí. Por quê? Não é a La House? Como assim? La House. Nossa. Realmente. Essa, essa. Faz de novo aí. Deixa eu pegar a visão aérea aqui, vai. Faz esse negócio de novo aí. Essa foi a reação que eu tive com essa piada horrível, velho. Nossa senhora. Eu caí para trás. Eu perdi até a concentração aqui. Vamos lá. O penúltimo dessa lista é o ferramenteiro. E com ele você pode conseguir esmeraldas através do carvão. E da barra de ferro. E ele é muito bom porque assim como o outro que te dá armaduras encantadas. Ele vai te dar ferramentas encantadas de ferro e diamante. Tá? Então aqui ó. Lembrando que ele vai te dar um machado com afiação 3. Uma picareta com o inquebrável. Lembrando que esses encantamentos aí são aleatórios. E vão mudar de ferramenteiro para ferramenteiro. Eu uso sempre essa bancada do meu village, do meu mundo lá. Para colocar as coisas em netherite, né? Porque é nela que faz. É, exatamente. E isso é uma coisa muito importante de ressaltar que recentemente ela ganhou alguma utilidade. Porque não tinha antes. E o último aldeão, mas não menos importante. Na verdade esse cara aqui é bem legal. Assim como o nosso querido amigo ferramenteiro. E o nosso lá da frente que a gente já falou dele. Ele também você pode conseguir aqui esmeralda fazendo troca de carvão e de barra de ferro por esmeralda. Mas você pode obter espada e machado de ferro de diamante também. Então assim como esse aqui que dá ferramentas e o outro que dá armaduras. Esse aqui vai te dar armas de fogo, espada e machado para você ir para a batalha. Depois que você tem uma farm de esmeralda e algum desses village. Hoje o diamante que você pega no seu mundo vira um bloco de decoração. É, o diamante no Minecraft quando você vai aprendendo a jogar um pouco mais. Ele realmente vai ficando em segundo plano. Porque quando você coloca remendo em todas as suas armaduras. E aí assim, você não precisa mais usar tanto diamante mais. Então assim, realmente vira um bloco completamente secundário. Então é isso aí pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês querem saber mais sobre os aldeões. Eu gostaria de... Ah, está espancando o aldeão aí. Eu gostaria de agradecer ao KB por ter me ajudado aqui nesse vídeo. Lembrando que o KB também tem um canal. Está lançando um vídeo lá. O link do canal dele vai estar aqui na descrição. Primeiro link aqui na descrição. Então vá lá no canal dele e vira inscrito agora. Que ele também vai produzir um conteúdo bem bacana aí para vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Amanhã às 11 horas. E fui! Farms Zero Tic. Falaram que ia sair do Minecraft Bedrock. Mas até agora só saiu do Java. Por isso que hoje eu vou trazer um tutorial aqui para você. Senhorito ou senhorita Bedrock Manif... Como é que é que é que é que é que é o Java? Farms Zero Tic. Falaram que ia sair do Minecraft Bedrock. Mas só saiu do...